Salve, salve investidores! Esse é o canal Investindo com Pouco e hoje, pessoal, vamos falar de um belo fundo imobiliário que é o BTG Pactual Logística Fundos Imobiliários, o BTLG11, pessoal, que é um fundo imobiliário do tipo tijolo. No fundo imobiliário do tipo tijolo existem vários segmentos, que por muitos são os verdadeiros fundos imobiliários, porque eles investem em imóveis físicos. Então, do tipo tijolo existe o segmento de shopping, tem os fundos imobiliários de escritórios comerciais, lajes comerciais e tem os fundos imobiliários do segmento que a gente vai falar aqui. São aqueles fundos imobiliários que investem em galpões logísticos, principalmente do tipo industrial. É o caso aqui do BTLG11, que é um fundo imobiliário administrado pela BTG Pactual e a gestão também é feita pela BTG Pactual. Bom, é um fundo que já fez 11 emissões, pessoal, o que seria isso? São as subscrições, quando o fundo precisa fazer novos investimentos, ele faz uma emissão, joga novas cotas no mercado para levantar capital para fazer novos investimentos, comprar novos galpões logísticos, por exemplo, tá bom? Isso vem funcionando muito bem com o BTLG11, porque se você olhar um gráfico aqui, o patrimônio vem crescendo muito ao longo do tempo, ok? É um fundo imobiliário que paga rendimentos aos seus cotistas todos os meses e ele tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano. É um fundo que já passou de 21 milhões de cotas no mercado. Ele também tem 212 mil cotistas, muita gente investe no BTLG11. É um fundo comparado até com HGLG, que é um dos melhores fundos da Bolsa de Valores. Bom, pessoal, vamos falar muito desse fundo imobiliário aqui nesse vídeo, vamos fazer simulações também de investimentos. Mas antes disso, eu peço aquela sua colaboração. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho sempre para receber vídeos interessantes como esse. Bom, pessoal, já começando a falar aqui de algumas características do BTLG11, né? Hoje o valor da sua cota está em R$ 97,99, tá bom? O fundo tem muita liquidez, né? Cerca aí de 37 mil negociações diárias. Significa dizer que se você quiser vender o seu fundo imobiliário e pegar o dinheiro novamente, você vai conseguir fazer isso com muita tranquilidade, tá bom? O último rendimento que o fundo pagou para os seus cotistas foi R$ 0,74, né? Que dá um dividend yield na casa aí dos 0,75% no mês, tá? Se você multiplicar isso aqui por 12, vai dar aí mais ou menos 9% no ano, né? Livre de imposto de renda. É um rendimento muito significativo para um fundo imobiliário do tipo tijolo, tá bom? Um patrimônio líquido muito bom, né? Na casa aí de R$ 2 bilhões. Eu sempre gostei de fundos imobiliários que tem o seu patrimônio acima de R$ 1 bilhão. E o seu P sobre VP, pessoal, está na casa aí dos 0,99, né? Ou seja, basicamente 1, né? De P sobre VP. Isso significa dizer, pessoal, que o mercado, né? Ele está pagando mais barato, quase um valor justo, né? Pela cota do fundo imobiliário. Só para você ter uma ideia, né? Se você pegar tudo que o fundo tem de patrimônio, que são esses 2 bilhões aqui, e dividir pelo número de cotas que o fundo tem no mercado, o valor da sua cota adequado ao seu valor patrimonial seria R$ 99,19, né? Mas hoje o fundo está custando um pouquinho mais barato, né? O mercado está pagando um pouquinho mais barato por ele, né? R$ 97,99, tá bom? É claro que existem outras métricas, né? Para saber se um fundo está mais barato ou está caro. Mas o P sobre VP, pessoal, é um bom ponto de partida aí para você comprar um fundo imobiliário, tá bom? É claro que existem outros indicadores que você precisa analisar também. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, eu fiz um comparativo de rentabilidade. E olha só que surpresa boa, né? Quando você pega aqui o BTLG11, pessoal, e compara com alguns indicadores, o IFIX, que é o indicador aqui dos fundos imobiliários, o CDI, que basicamente é a taxa Selic, e o IPCA, né? São índices de inflação. Você pode analisar aqui que nessa linha amarela, né? O BTLG11, ele ganha, né? Ao longo de 5 anos de todos esses índices aqui, né? Principalmente os índices de inflação. Significa dizer, pessoal, que ao longo do tempo, a cota do BTLG11 vai se valorizando, né? E vai conseguindo bater a inflação. Isso é muito interessante. Bom, pessoal, chegamos aqui na localização geográfica dos galpões logísticos do BTLG11. Que o fundo tem galpões logísticos espalhados aí por vários estados no Brasil, né? Ceará, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Tá bom? O destaque vai para São Paulo, né? 82% dos seus imóveis localizados na cidade de São Paulo, né? O que é muito bom para esse setor. Bom, pessoal, maiores locatários, né? Os inquilinos do fundo imobiliário são muito importantes também, né? Então, olha só, né? O BTLG11 tem inquilinos de peso, pessoal. Amobli, Natura, Madeira Madeira, Coca-Cola, BRF, Braskem, Ambev, né? Inclusive, a Ambev ocupa aqui uma das maiores porcentagens, né? Alugadas dos galpões logísticos do BTLG11. Bom, outra coisa muito relevante, né? É a vacância de um fundo imobiliário, pessoal. Que tá ali em 2%, né? Que é uma vacância muito baixa, pessoal. Até 10% de vacância, eu considero uma vacância boa para um fundo imobiliário de logística. Lembrando, pessoal, o que é vacância para os investidores iniciantes? É aquela porcentagem de imóveis do fundo imobiliário que tá vazio. Que não tem inquilino, que não tá gerando renda, tá bom? Então, isso aqui pode ser uma coisa boa, né? Porque se o fundo tá pagando ali um bom rendimento hoje, né? 74 centavos. Isso significa dizer que quando ele alugar esses 2%, ele pode pagar até mais rendimentos, tá? Mas pode ser ruim também, porque se essa vacância continuar crescendo, pode ser que o fundo comece a pagar menos rendimentos, né? Porque tá entrando menos grana aí de rendimentos, tá bom? Então, muito atento aí a essa vacância dos fundos imobiliários, pessoal. Uma vacância até 10% é uma vacância aceitável, tá ok? Pessoal, então agora vamos falar da tipicidade dos contratos do fundo imobiliário, né? O BTLG11 tem aí, sua maioria, né? Contratos típicos, né? Aqueles contratos normais de aluguéis. Mas o que chama atenção é a quantidade de contratos atípicos, né? 45% dos seus contratos são de forma atípica, né? O que significa isso, pessoal? São contratos que protegem o fundo imobiliário de uma possível rescisão de contrato do inquilino, né? Se o inquilino não cumprir o contrato, esses tipos de contratos atípicos, né? Favorecem ao BTGL11, né? O que é muito interessante. Bom, pessoal, a gente pode olhar também que os indexadores, né? Da maioria dos contratos do fundo imobiliário é o IPCA. E 12% é um outro indexador, né? O IGPM também é um indexador de inflação. Bom, pessoal, outra coisa que a gente pode ver aqui também é que os inquilinos, né? Que alugam os galpões logísticos do BTLG11, em sua maioria, são inquilinos ligados ao setor de logística, né? 32%, né? Depois vem aí o setor de desenvolvimento, né? Tem muito e-commerce também aqui, né? Cerca aí de 11%. Varejo aqui também com 11%. Papel celulose. Mas, realmente, a grande maioria, né? A massa aqui são os galpões logísticos, tá bom? E aqui a gente pode dar uma olhadinha nos imóveis que o fundo tem dentro do seu portfólio. Olha só, né? São galpões logísticos, né? De muito boa qualidade, né? A gente pode ver aqui alguns em São Paulo, né? Vacância zero. Muito interessante. Multi-usuários, né? Mais de um usuário aí dividindo o galpão logístico. Tem Ribeirão Preto, tem Judiaí, né? Como a gente já tinha falado antes, né? A maioria dos seus galpões são em São Paulo, né? Portolândia, tem Imbu, Guarulhos. Na Dutra, pessoal. Esses galpões na Dutra são muito interessantes, né? Porque a Dutra tem várias pistas, né? Que facilitam a chegada e a saída de mercadorias. Bom, temos galpões também no Ceará, né? Contrato atípicos, né? Olha só quando vencem esses contratos, pessoal. Lá em 2037, né? 2033. Então, o cotista do fundo pode ficar um pouquinho despreocupado, né? Que os contratos vencem muito lá pra frente. Então, vamos continuar dando uma olhadinha aqui. A gente pode ver aqui galpões em cotia, né? São galpões muito grandes, né? A gente olha, às vezes, só o ticket do fundo imobiliário na tela, né? E não imagina os imóveis daquele fundo, né? Quando você para aqui pra olhar, realmente são galpões muito grandes, né? Com uma infraestrutura muito grande atendendo aí essa parte de logística industrial do país. Tá bom? Bom, pessoal. Então, vamos lá fazer as nossas simulações, né? Pra ver quanto a gente precisa investir aí pra receber uma graninha do BTLG11. Bom, pessoal. Finalmente chegamos aqui na nossa simulação de investimentos, né? Vamos fazer a primeira simulação aqui com o fundo BTLG11. Lembrando que, no momento da gravação desse vídeo, cota do fundo custa aí R$97,99, tá? E o fundo pagou aí como último, né? Dividendo pros seus cotistas, R$0,74, né? Por cada cota que o acionista possui. Pra você ter uma renda mensal aí de R$50, né? Do BTLG11, você precisaria comprar 68 cotas do fundo, né, pessoal? E levando em consideração esse valor aqui, você teria que desembolsar R$6.620, R$0,95, né? Só aí você já vai começar a receber aí R$50,00 todos os meses, né? Eu acho que vale muito a pena você ir acumulando essas cotas aqui, né? R$50,00 todo mês já faz uma diferençazinha aí no seu bolso. Bom, pessoal. E aqui a gente já passa pra você receber R$100,00 todos os meses com o BTLG11, né? E aí você precisa comprar 135 cotas desse fundo, né? Pra receber R$100,00 todos os meses. E pra isso você tem que investir bem mais, né? Obviamente, R$13.241,89. Pra você receber R$500,00 todos os meses, aí você tem que comprar muitas cotas, né? R$676,00 cotas do BTLG11 e pra isso você tem que investir bem mais, né? R$66.209,46, né? Mas aí você vai receber aí R$500,00 todos os meses, né? Outra coisa interessante, pessoal, é que o BTLG11 costuma fazer seus pagamentos, né? Na data do dia 25 de cada mês, né? Então, se você comprar as cotas do fundo, né? Não é uma recomendação de compra. Saiba que você vai receber só no finalzinho do mês ali, por volta do dia 25, né? Foi assim que o fundo fez, por exemplo, em abril, né? Pagou no dia 25 do 4 e vai ser assim que o fundo vai pagar agora em maio, né? No dia 25 do 5, tá bom? Só pra gente se situar aí que muitas vezes, né? As pessoas gostam de comprar fundos imobiliários e concentrar tudo na mesma data de pagamento. Voltando aqui, temos que lembrar que o negócio, pessoal, é você concentrar no número de cotas, né? Fazer metas em cima do número de cotas. A gente sabe que quanto mais cotas você tiver, mais dinheiro você vai receber todos os meses do fundo imobiliário. Bom, pessoal, meus estudos vão ficando por aqui. Desejo a todos bons investimentos e fui!